Você tá dentro do canal do QG Concursos no YouTube, a plataforma mais focada em concurso público pra Polícia Civil e pra te ajudar, eu vou dar 5 dicas pra você que tá começando agora a sua preparação além disso que você já tá há algum tempo estudando Galera, eu passei nas duas carreiras mais concorridas da Polícia Civil de São Paulo trabalhei na iniciativa privada por mais de 10 anos e confesso que eu era o pior aluno da escola nunca tinha lido o livro até os 25 anos e conquistei tudo que eu queria, o meu objetivo aí nos concursos públicos E sabe como é que eu fiz isso aí? Eu tenho que te contar errando, e errando muito e as 5 dicas pra pegar os erros que eu tive ao longo da minha carreira e passar pra você eles corrigidos pra que você não erre no que eu fiz e deixar você naquela nata ali, naquele pequeno grupo realmente de pessoas que vão ser aprovada Mas lembra de uma coisa, aprender a passar em concursos públicos só dá pra aprender realmente com quem já passou você vai ter que ouvir a voz da experiência por isso que eu digo, a palavra convence, mas o exemplo sem dúvida o exemplo arrasta, tá certo? Vamos lá então pra primeira dica, cara a primeira dica é a seguinte escolha uma carreira na polícia civil um sonho realizado é melhor do que 3 sonhos do pensamento e as carreiras da polícia civil são divididas basicamente em carreiras de nível médio e carreiras de nível superior tá? Carreiras de nível médio que você não precisa de faculdade e carreiras de nível superior que você precisa de faculdade mas investigador e escrivão, por exemplo pode ser qualquer faculdade desde que tenha aprovação pelo MEC, tá certo? Apesar que os editais da polícia são bem parecidos mas a estratégia pra cada um deles muda um pouco, tá certo? Quantidade de questões, algumas disciplinas, formato da prova e por aí vai Algumas mudanças importantes, por exemplo, direito tem caído cada vez menos ou seja, é perda de tempo, você dá muita ênfase pro direito por exemplo, eu vou provar pra você agente policial, cargo de nível médio caíram apenas 6 questões que dava pra gabaritar com algumas simples leituras no concurso da polícia civil informate, inclusive, tem ganho um grande peso língua portuguesa sempre teve, né? inclusive sabendo essas duas matérias você vai perceber que são a base pra maior parte dos editais da polícia civil inclusive o nosso professor aqui do QG foi aprovado em 9 carreiras, cara dessas 9, 5 carreiras policiais e duas só da polícia civil ou seja, tem português e português pra concurso escolha uma carreira você vai perguntar, Luiz, mas como é que eu vou escolher? dá uma dica aí como é que você fez pra escolher? galera, é simples você pode escolher mais administrativa ou mais atracional eu quero ter uma vida mais empolgante eu gosto mais de rotina isso é a base pra você saber se você vai mais pra uma ou se você vai pra outro lado isso com certeza vai fazer toda a diferença porque depois não adianta você passar e quando você entrar na carreira você ficar infeliz e frustrado porque você tá fazendo uma coisa que você não gosta de fazer tá certo? então a primeira dica aí escolha uma carreira vamos pra segunda dica então segunda dica tenha um plano de estudos lembra de uma coisa quem não tem planejamento está planejando falhar o QG inclusive tem uma sistemática um plano de estudos que é muito bacana você vai acessar uma plataforma você vai ter lives onde um professor um mentor vai instruir você o que, como e quando estudar além disso os materiais exclusivos motivação e aulas focadas pro seu concurso não sei se você sabe inclusive você tem 7 dias pra testar a plataforma do QG tem muita aula gratuita no YouTube tem muito nadador de chuveiro aí que nunca passou mas mesmo que você encontre aulas boas você vai precisar de uma coisa chamada direcionamento um plano de estudos sem ele sem dúvida nenhuma você não vai chegar a lugar nenhum então a minha dica é assista os eventos do QG concursos disponíveis aí no canal do YouTube gratuitamente e aprenda aprenda por exemplo com o Fernando Nishimura delegado Cláudio professor Felipe e eu eu próprio aí Luiz Costa que vou estar de olho e dando as coordenadas pra você cada professor de uma disciplina específica vamos pra terceira dica então extremamente importante terceira dica cara organizar seu tempo essa história de que passar no concurso é só pra quem não trabalha é mentira eu mesmo trabalhava muito e passei em vários concursos inclusive a maioria dos meus alunos também trabalham pra caramba se você é casado se você é pai de família se você tem poucos ou muitos filhos cara não tem problema você vai fazer o que tem de ser feito pra conseguir aí vencer essa etapa que com certeza hoje talvez você não esteja tão feliz no trabalho então tenha organização e planejamento acorde um pouco mais cedo durma um pouco mais tarde estude um pouco no domingo organiza seu tempo de sono importante você tem que ter objetivo e foco sem dúvida nenhuma tenha foco tá certo ele vai fazer você gerar grande sucesso aí na sua vida inclusive eu sempre falo com meus alunos a falta de organização no estudo essa dica talvez seja uma das mais preciosas porque lembre-se quem não planeja está planejando falhar tá certo quarta dica importante também comece pelas disciplinas básicas todo mundo quer estudar direito mas na verdade cara você tem que entender que pra passar no concurso do princípio você vai precisar estudar disciplinas básicas informática português raciocínio lógico raciocínio lógico essas três matérias aí literalmente transformam a vida do concurseiro eu sei que muita gente não quer estudar português não quer estudar raciocínio lógico não quer estudar informática as pessoas só gostam de penal processo penal criminologia por exemplo você vai ter aula comigo vou ensinar você a gabaritar só que o seguinte cara as matérias do direito não são tão mais importantes inclusive a UNESP cobra muito letra de lei é por isso que no edital você vai perceber que tem noções de direito e o QG sem dúvida nenhuma vai ensinar você a gabaritar e você vai ter aula com os melhores e mais especialistas professores pra isso aulas focadas pro tipo de concurso tem muitas vezes você vai falar tem aula que o pessoal grava mas grava pra um pra dois pra várias carreiras esquece cara lembra de uma coisa o pato nada o pato anda o pato voa o pato não faz nada direito as matérias básicas e o tempo junto com a organização vai fazer você com certeza largar na frente dos seus eu falo concorrentes é meio estranho das outras pessoas que estão se preparando cinco dicas cara estuda com materiais específicos pro seu concurso o QG concurso tem aulas aí tanto aulas quanto matérias feitas pros concursos da polícia civil infelizmente muitas empresas você pode se chamar de empresa querem usar a mesma aula pra várias carreiras policiais pode até te ajudar mas não é assim que funciona lembra-se de uma coisa tá economizar agora pode ser um tiro no pé que vai afastar você do seu atentivo inclusive o QG comprometido com aulas né quando sai edital o QG automaticamente vai atualizar tudo conforme sair o edital e não vai ter custo nenhum pra você que é aluno quando você quer fazer concurso quer fazer pra passar ou quer fazer por experiência lembrando que os concursos da polícia civil abrem a cada três anos ou seja se você não passar agora vai esperar três, quatro vai chegar mais vai desistir e quando você ver o tempo já passou e a frustração vai fazer parte da sua vida QG sem dúvida nenhuma tem uma equipe tática de professores especializados aí porque vão se ensinar a gabaritar a prova de maneira simples e objetiva tanto que quando você quiser fazer o concurso no dia que você for fazer o concurso tá você vai estar compreendendo que você tá preparado pra aquele momento beleza? agora é o seguinte pra acabar galera vamos acabar com esse negócio de ficar com risco de ser demitido ficar com risco de não realizar o sonho cai pra cima de uma vez por todas se o concurso da polícia não fosse tão bom você não teria 50 100 mil inscrições isso dá pra concurso com certeza mudou a minha vida e vai mudar a sua vida lembre-se do seguinte jogo é jogo treino é treino prepare-se com quem tem experiência de verdade cara inclusive né faça cumpra todas essas cinco dicas elas vão salvar a sua vida nos concursos da polícia civil tá bom? deixa seu comentário inscreva-se no canal e ativa o sininho aí pra já saber no próximo vídeo quando sair inclusive comenta já pra gente aí qual é a sugestão de tema pro próximo vídeo nossa equipe vai ler os comentários e com certeza pra estar ajudando você aí tirando todas as suas dúvidas beleza? tamo junto não esquece do like e do comentário valeu! tchau